O deputado Alberto Fraga, com a palavra o deputado. Senhor presidente, nós evidentemente que somos a favor da medida provisória. Mas eu quero chamar a atenção do governo que tem que ter um pouco mais de cuidado com algumas coisas que estão acontecendo. São dois parágrafos que nós não podemos concordar. Como é que nós podemos, nas polícias militares e corpos de bombeiro, aceitar os temporários que vêm das forças armadas, sem concurso público, para colocar em uma outra instituição? Isso não pode prosperar. Acabei de pedir aqui a ajuda do líder do meu partido, o deputado Efraim Filho. Nós estamos entrando com um destaque que nós não podemos aceitar que esse tipo de mistura possa acontecer. Nós sabemos, infelizmente, que hoje o crime organizado está muito organizado. Está, inclusive, infiltrando nas forças armadas e nas forças de segurança pública, pessoas com um passado nada abonador. Portanto, senhor presidente, eu queria pedir ao líder do governo que acate esse destaque nosso para que a gente não seja penalizado ou que as polícias militares possam ter problemas com o ingresso sem concurso público de temporários das forças armadas. Se cumprir o tempo com as forças armadas, se cumprir o tempo com as forças armadas, as forças armadas, então, que aproveitem-os. Mas, estender para os estados é temeroso e nós pedimos, portanto, que o governo nos ajude com esse destaque. Obrigado. 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 Obrigado.